Aeroporto das Maldivas, mais precisamente Malé. Agora estamos aqui no lounge, à espera que chegue a hora do próximo avião. Vamos apanhar mais um avião que dura cerca de 45 minutos e posteriormente um barquinho que nos vai levar até ao nosso hotel. Vamos chegar num hotel novo aqui nas Maldivas, da cadeia Rio. Nós tínhamos marcado para um muito conceituado aqui, que é o Anantara Valley. Eu queria muito ficar nesse hotel, mas o Ricardo apanhou uma promoção e acabou por desmarcar o outro e ainda vamos para esses. Esperamos que não dê as neiras e que corra tudo bem. Isto é realmente um paraíso. Só estamos aqui mesmo à beira do aeroporto e isto já é incrível. Eu imagino quando chegarmos ao hotel. Esperem para ver. Maldivas 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cinco minutos antes, eu juro que eu estava na toalha, mas agora já não dá, porque moro num país tropical. Tchau, tchau. 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 As casinhas estas que vocês veem aqui não são tão boas como as do lado de 5 estrelas. Contudo, a praia deste lado é muito melhor do que a do outro, portanto, se quiserem vir para aqui e não ficarem nas casinhas na água, aconselho a virem para o lado do rio Atoll 4 estrelas. Se quiserem ficar neste hotel, mas das casinhas da água, aconselho sem dúvida a irem para o lado do rio Palace 5 estrelas. Este lado nem sequer tem piscinas, não tem banheira, nos quartos individuais, claro que no resto tem, mas pronto, esse é o feedback que eu vos deixo. Já tem aqui algumas coisas que se podem fazer gratuitamente e outras que pagam, nomeadamente tem stand up paddle, tem botas de água, podem fazer snorkeling, sei lá, tem tanta coisa, o que é que tem mais? Tem os caiaques, tem os caiaques, tem as caibotas, tem mesmo muitas coisas, eles são muito simpáticos e muito acessíveis, é só virem aqui e perguntarem por esses, o que é que está incluído e o que é que não está e eles explicam tudo direitinho. Esta parte do hotel, nós ainda tínhamos vindo só cá uma vez para vir ao ginásio, mas ainda está semi fechada, por isso não tem aqui quase ninguém e está tudo deserto. Tchau! 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 Chegou a altura de fazermos um balanço da nossa estadia aqui pelas Maldivas. O que é que a gente pode dizer sobre isto? É inexplicável, só que quem vê esta água ao vivo é que acredita que ela é realmente como é. Porque acho que nos vídeos e nas fotografias não dá para ter a noção. Parece que tem um filtro, mas não tem. O hotel, ao início estava um bocadinho reticente, mas tenho de confessar que agora estou bastante conveniente com as condições. E o Ricardo neste momento está a bater palmas. Ainda assim eu quero voltar às Maldivas para ir ao Anantara, portanto Ricardo não te sabes. A comida do hotel é bastante razoável, vá. Ok, há dias que não é assim tão boa, mas nós também somos portugueses. E Tuga que é Tuga, está mal habituado porque a nossa comida é a melhor do mundo. Portanto, mas ok, tem muita variedade e eles até cozinham razoavelmente bem. Porque tem aqui pessoal espanhol também a meter ordem nisto ainda. O que eu posso ter aqui mais do hotel? É bastante grande, tem muita coisa para fazer, embora alguma ainda esteja fechada. Mas o mais importante é a água, portanto tudo o que possam fazer é ir à praia ou estar realmente tipo o dia inteiro na água. Porque a água é quentinha e vocês conseguem ver o chão, que é a coisa mais importante para mim. É conseguir ver aquilo que estou a pisar. E no que toca a isso de ver o que é que estamos a pisar e o que é que anda à nossa volta, vou falar aqui dos tubarões. Os tubarões são muito tímidos por aqui. Nós vimos centenas deles, é verdade. Mas quando os tentamos gravar e aproximar-nos, eles vão-se embora. Por isso, a única coisa que eu acho que consegui filmar até hoje, foram mesmo mantas. Que essas são mais difíceis de fugirem logo. Também fogem, mas conseguem apanhá-las. Os tubarõezitos, já tentei... Os vídeos que eu tenho são um flop e nem sequer os vou meter neste vlog porque até é uma vergonha, não é? Pronto, e é isso. E tivemos muita sorte com o tempo também e acho que isso ajudou bastante. Porque conheço muita gente que já vê as Maldivas e não gostou. Porque apanharam ao mau tempo, nós só apanhámos um dia em que não fizemos quase praia nenhuma porque esteve constantemente a chover, mas de resto tem sido assim, sempre. Tem algumas nuvenzinhas e tal, mas é intermitente. Ora o sol vai embora, ora vem e ainda sabe bem porque o calor é demasiado. São 8 da manhã e já estão mais que 30 graus. Eu já estou toda a transpirar. É isto e agora vou aproveitar mais um dia neste paraíso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí